O Fernando morreu tentando trazer gente pra cá. Ele morreu acreditando que era possível sem um lugar melhor no continente. A concha é um abrigo pra gente. É uma segunda chance pras pessoas. E se você deixar o passado de lado, você vai ver. Aqui qualquer um é bem-vindo. Vocês podem ter uma família aqui. Ninguém é obrigado a trabalhar, mas todo mundo contribui como pode. Atenção! Tem uma tempestade de areia chegando. A gente tá vivendo uma situação muito grave. A comida que sobrou sustenta quem tá aqui por no máximo uma semana. Não existe uma solução pra gente. Uma seleção pra decidir quem fica e quem sai da concha. Quem ficar aqui vai me ajudar a reconstruir a concha. Pra gente poder reabrir pra todo mundo. É isso ou a concha vai morrer. Eu acredito na concha. Vocês aceitam nossa ajuda. Em troca, vocês passam a mandar nesse lugar. Você tem que tomar uma decisão. E isso não tem como ser justo. A prática é cada um por si. Agora você vem dizer que isso aqui é diferente do Maralto? Eu vim pra cá pra fugir do processo e vim pra fazer um aqui dentro. Essa é a nossa chance de tirar a Michelle de lá. O Maralto vai dar tudo pra gente. Água, comida, tudo. Você tá louca? O Maralto é inimigo. A gente tá do mesmo lado, John. Eu quero que você entenda isso. Mas eu não sou você. Você tinha razão. O processo sempre destrói com as pessoas. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso.